Ok, obrigada. Então, pessoal, bom dia, retomando a nossa sessão do dia 9 de julho de 2020, período da manhã, da primeira turma da terceira câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Cleve Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Tiago Duca Amoni e Sheila Ayres Cartacho Gomes. Como suplente o doutor Tiago, substituindo uma vaga aqui do nosso colegiado durante todo o período da nossa reunião dessa semana. A gente vai dar continuidade à pauta, indo para o item 229 de relatoria do doutor Cleve Francisco de Assis Borges de Lima. Com a palavra, doutor Cleve. Certo. Francisco de Assis Borges de Lima. Esse aqui é paradigma. É o seguinte, é isenção, pedido de isenção por moléstia grave. Esse rapaz foi autuado no ano-calendado de 2017, na declaração de 2018. Então, trata-se de notificação do lançamento, lavado em nome do contribuinte, assim, ou identificado em decorrência da revisão de sua declaração. Eu não estou botando nada aqui no relatório, nem data, nem... Porque ele é paradigma, né? E a Júlia Federal do Imposto de Renda, tendo sido apurado em imposto suplementar, se é acrescido em júri mútuo pelas seguintes infrações. Dedução indevida de pensão alimentícia. Dedução indevida de previdência oficial. Dedução indevida de despesa médica. Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação, onde alega que, por ser portador de moléstia grave, todas as despesas glosadas devem ser restabelecidas, tendo em vista que é isento de pagar imposto de renda. Bem como que a pensão alimentícia permanece válida pois decorre de sentença judicial que não foi revogada mesmo com o reatamento da sociedade conjugal. A BRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário. Conformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário, onde alega que, por ser portador de moléstia grave, a lei deve retroagir para o ano em questão e considerá-lo isento do pagamento de imposto. Consequentemente, deve-se cancelar o lançamento. Que a pensionista vem declarando os rendimentos em todos os anos. Consequentemente, não deveria ser cobrado o imposto novamente aqui na notificação de lançamento. O que o mesmo deveria ser compensado e restituindo o valor pago a maior. Esse é o relatório. Vamos para o voto. Eu falo aqui da isenção por questão de moléstia grave, que são os provênticos de aposentado e o reforma. E terá cometido de uma daquelas doenças graves. No caso, ele tem a neoplasia maligna, que é uma doença que está na lista. E que também a lei, no seu parágrafo quinta lei, diz o seguinte. As exceções a que se referem os incisos anteriores, aplicam os rendimentos recebidos a partir da data em que a doença foi contraída quando identificada no laudo. Então, ele apresenta um laudo que atesta que ele teve neoplasia maligna a partir de 13 de 12 de 2017. Emitido por serviço oficial, serviço médico oficial da Câmara dos Deputados. Então, aceito o que ele era lá. Que atesta a invalidez a partir de dezembro de 2017. Então, ele preenche os requisitos, os requisitos para a isenção a partir de dezembro de 2017, conforme a lei, a lei lida a assino. Quanto à compensação, restituição do imposto pago pela beneficiária da pensão? Quanto à questão da compensação, porque ele alegra que ela estava pagando lá e está sendo cobrada aqui. Quanto a essa questão de compensação, restituição do valor pago do imposto de renda pela beneficiária da pensão, informamos que essa questão deve ser dirigida diretamente à Unidade da Receita Federal de Jurisdição do Recorrente por Competência. No exposto, eu voto por dar parcial o provimento ao recurso para reconhecer o direito contribuinte à isenção do imposto de renda pessoa física desde dezembro de 2017. Eu queria mudar aqui para a partir da data constante no laudo médico. Então é isso, ele apresentou um laudo médico, isso aqui para o ano-calendado de 2017, que declarou em 2018, ele quer ser isento então do exercício de 2018, apresentando um laudo médico que atestou que ele possui neoplasia maligna, sendo aposentado, possuído neoplasia maligna, os rendimentos todos decorrentes da aposentadoria, desde dezembro de 2017. Então, deve ser reconhecida a partir, segundo a lei, a partir da declaração constante de quando a doença, né, começou constante ali no laudo médico. Então, esse é o voto, né? Dr. Wesley pediu a palavra? Foi? É só uma dúvida, Dr. Kleber, o laudo apresentado, no caso, nós temos três possibilidades, né, de temporariedade do laudo. Ele retroage para a data de 2017 ou ele é omisso? Ele não fala desde quando a... porque só tem a data, no caso, que é o dato de 2018, pelo que tu me falaste, pelo que tu falaste para nós aqui. É isso. O laudo ateste que ele está a partir de dezembro de 2017. 13 de dezembro de 2017. Ele estava doente já nessa época. Já sofria da moléstia nessa época. É. O processo não está na pasta, Dr. Kleber. Na verdade, tem um processo aqui, mas tem duas folhas só no processo e não tem nenhum conteúdo. Eu fico na dúvida agora sobre isso, Dr. Kleber. Eu teria que baixar aqui de novo. Não tem dúvida nenhuma, não. O laudo é bem claro em especificar a data do início da moléstia. O laudo foi assinado em 2018, ele especifica a data do início da moléstia em um mês X de 2017. E ele está concedendo a partir daí. Isso. Dr. Kleber, eu não consegui abrir o processo, mas os rendimentos são de aposentadoria ou reforma? Não, não. Tem outros rendimentos. Não, não. É só aposentadoria da Câmara mesmo. Ele é aposentado da Câmara. O atestado foi... o laudo foi emitido pelo Serviço Médico da Câmara e atestou que ele sofre neoprasia maligna desde 13 de dezembro de 2017. Estamos seguindo a lei, a data que constrou o laudo. O concedo é exerçado a partir dessa data. Cléber, aqui na... eu estou no processo. Eu quis te enumerar a folha. Mas é que está falando que é rendimento do trabalho assalariado contra o cheque da Câmara. E é? Eu estou dentro do processo. É. Ah, então daí não teria isenção. Deixa eu enumerar. Mas é que esses contra-cheques às vezes vêm com equívoco, entendeu? De constar isso e ser aposentadoria. Na realidade, eu nunca vi contra-cheque de servidor público dizendo que é rendimento de problema de aposentadoria. Eu já vi. É o próprio órgão que paga, entendeu? Eu já vi. Na esfera estadual, eu já vi alguns. Só na federal. Na estadual, de repente, é outro tipo de controle. A DRJ atestou que era rendimento de aposentadoria, mas como... como era um trabalho da malha fiscal, não cabia mais a ela. mais ou menos isso que a DRJ decidiu. Que ele teria que ter apresentado na malha. E o áudio de infração está questionando o quê? Porque muitas vezes o áudio de infração também questiona só o laudo ou só o rendimento, ou os dois, a origem. Mas se a DRJ também atestou... a gente está dizendo que eles entram que era para pagar e pôs... Tem o quê? Então tem um processo aí para colocar, não? O processo está aí, não está não? Está não. Não, só tem a folha. O meu processo está super, hiper, mega devagar. Eu não estou conseguindo acessar o processo. Eu vou botar, eu vou botar lá, na pasta. Só um momento. Rapaz, mas que coisa terrível. Deixei de botar um bocado de processo aí. Pelo a prevalecer esse voto, ele não se aplica a nenhum dos paradigmas seus, viu? Oi? A prevalecer esse voto, ele não se aplica a nenhum dos paradigmas seus. São todos nos calendários anteriores. É, ele pega tudo, né? Mas, na verdade, eu aplico assim, se ele atestar que a exigência é a partir de 2017, então não vai... Dá para utilizar nos demais, né? Porque é como se estivesse negando o provimento nos demais. Você está sem o microfone, Paulo. É isso. Só que vai ser negar provimento, né? No caso de... Eu não posso fazer um dispositivo diferente. Tem que ser igual. Eu até perguntei isso para a Ana uma vez. A gente teve um caso dos embargos aí que eu tive que embargar processo por processo. Ela falou que eu não poderia... Eu sabia que... era um processo de embargos que tinha as competências... até na sessão passada. As competências estavam erradas, né? Aí eu falei... Eu posso entrar um por um e colocar em cada... em cada repetitivo? Ela disse que não. Eu poderia fazer menção a um documento específico e aí... aí a decisão ia ficar valendo para aquele documento específico. Doutor João, pode falar. Chega. A gente já teve... Na época que eu era presidente da turma, a gente teve essa discussão já no reunião de presidentes. não é... não cabe aos conselheiros nem ao presidente da turma verificar se a situação dos processos repetitivos são iguais à situação do paradigma. Quando é feito o lote, já é feito... presume-se que a situação seja a mesma. Entretanto, em se constatando, como é o caso que o Paulo contou agora, que a situação não é a mesma, o processo tem que ser retirado de Paulo. e ser julgado na próxima sessão. Porque senão a decisão é... não tem nada como se aplicar a decisão do paradigma. Mas eu acho o seguinte, tira esse processo com vista e mesa, chega em escola, explica, olha... Isso. A gente verificou que o lote foi mal formado. Não são situações iguais. Para ver como que decide. Essa é a minha sugestão. Tem a impressão que ela vai falar para tirar o processo? Ela falou que ou seria o caso de tirar o processo de pauta ou fazer referência a um determinado documento, que no caso do Dr. Kleber, ele está colocando na decisão dele. Ao invés de ele falar dar aprovimento, passar o aprovimento, ele poderia falar reconhecer a isenção a partir da data do laudo de folhas tais, por exemplo. Do laudo do processo. Aí isso se aplicaria aos outros, né? Do laudo apresentado. Se não for da data, ele perde, né? Não é deferente para ele. Se aí a pessoa que vai executar a decisão lá vai checar o laudo, se não for da data, a partir da data que o Dr. Kleber reconhecer a isenção, aí não vai se aplicar. Seria uma saída. Mas eu posso conversar com o Dr. Elane, com certeza. Dr. Paulo? Minha sugestão é retirar. Existe uma questão relevante nesse processo é que ele não veste sobre o lançamento de omissão de rendimento de moléstia grave. Outras omissões de rendimento ele vem dizendo que ele tem moléstia grave e seria isento. Mas, na realidade, foi gosto de pensão alimentícia. E a decisão de piso disse no acordo. Dessa forma, encabe qualquer pronunciamento dessa, a respeito da rectificação e declaração, que é o que ele está pedindo. Cabendo ao contribuinte procurar a correta unidade da Receita Federal para solicitar o pleito desejado. E, inclusive, está oportuno de fazer isso nesse ano-calendário ainda, entendeu? Que não tem nada que é prescrito ou decaído, entendeu? Então, eu julgaria improcedente isso aqui, entendeu? Eu acho que, aí, nesse caso, aplicaria os demais, entendeu? Sim, aproveitaria os demais. A primeira questão é a gente saber realmente o que a gente estaria decidindo. Doutor João? Doutor Paulo, eu até agora não consegui abrir o processo, mas você está dizendo, então, que tem nada a ver com isenção de moléstia grave? Não tem nada a ver, não houve. É grosa de pensão alimentícia. É grosa de pensão alimentícia e ele vem dizendo agora que os rendimentos são isentos por moléstia grave, entendeu? Aí, a decisão de Piso enfrentou isso e disso. Todavia, deve-se esclarecer que a discussão contra a moléstia grave foge a LIDE do presente processo, pois a alegação de que é portador de moléstia grave corresponde, na verdade, a um pedido de retificação de declaração apresentada, cuja competência para apreciação em caráter original não é neste órgão colegial de julgamento que deve atuar nos estritos limites da LIDE. Perfeito, perfeito. Acho que é por isso que fizeram o lote, né? É, provavelmente. Essa deve ser a situação comum do lote. Eu não abri nenhum processo, nem esse eu consegui abrir, mas, provavelmente, essa deve ser, Cheira, porque, na verdade, não é moléstia grave. Não é moléstia grave, exatamente. É grosa de passão de evidência. Eu baixei o processo, eu vou colar na minha pasta, porque eu não tenho permissão para colar no doutor, Kleber. Ele é, na realidade, é o que está falado aí. Ele alega depois, já na impugnação, que é isento por moléstia grave. Mas trata, de fato, de pensão alimentícia, de dedução de previdência oficial indevida. Três coisas, se eu não me engano. Aí, na impugnação, ele alega que a impugnação, aí o IDRJ diz exatamente isso aí. Não, isso aí tem que ser tratado na, deve ter retificado a declaração, né? que ficou na malha, que se resolve por lá. É o que o doutor Paulo falou mesmo, agora ele quer retificar a declaração dele e a gente não tem competência para isso. Não tem poder, competência, exatamente. então vamos fazer assim. Então, como é que vai ficar, doutor Kleber? Qual foi o... É que... Vamos... Não dá... Como é que se diz? Negar provimento, não é custo. Negar provimento, direto negar provimento. Eu vou repetir os argumentos da... da DRJ? Seria negar provimento, eu nem conhecia o doutor Paulo. Eu salvei o processo na minha pasta, para quem quiser olhar, tá lá. Mas eu botei já aqui. Não, só tem a primeira folha. Acabei de botar, não, deve ter algum segredo aí, e o meu estava dizendo que tinha, mas... É que você não tinha copiado o processo inteiro, entendeu? Tinha copiado o módulo lá. Entendi, entendi. Mas é exatamente isso que o doutor Paulo está falando, quem quiser olhar, tá lá na minha pasta. Eu acho que cabe não conhecer, viu? Não sei se ele está levando só isso aqui. Tem que ver o que está no recurso, né? Não seria nem negar provimento. Mas será, doutor Paulo, se a gente não conhecer, é porque a gente não sabe os outros processos, os paradigmas, né? Se seria caso de não conhecimento de todos. Acho que se bobear, se a gente conhecer e negar provimento, poderia ser mais coeso com os paradigmas. mas não sei. Seria mais fácil de ajustar os paradigmas que eu daria para... Exatamente. Caso lá houvesse situação de conhecimento, né? Mas efetivamente, o que está negando aqui é por ser pedido de retificação. Só vai aproveitar o paradigma se também for, entendeu? Não entra nem na questão de laudo aqui. Então, se não puder aproveitar o paradigma... Acho que seria... Acho que pode ser negar provimento porque ele não alega acesso, não. ele fala que há bitributação, bis em idem... e que a esposa dele pagava na pensão, pagava imposto de renda, e por bis em idem por isso. É. Negar provimento. Vamos negar provimento. Vou contar os argumentos ali da DRJ também nesse mesmo sentido, né? De que não cabe aí, não é a instância correta. Seria lá na verificação da declaração retificada pela malha. Então, algum questionamento, doutor João? Eu acompanho. Eu acompanho para negar provimento. Eu entendo que não é o caso de não conhecer, não, porque, veja só, ele trouxe o argumento errado, que é, olha, não pode excluir minha pensão, porque, na verdade, eu sou isento. Acho que o argumento tem relação com a infração, só que ele não justifica. Essa relação que tem não é suficiente para justificar. Eu conheço e negro provimento. Ok. Doutor Wesley? Eu só fiquei na dúvida quanto à temporariedade do laudo. que é desde 2017, ele alcança o período de 2017. Só dezembro. Só dezembro, né? Levando em consideração que o fato gerador lá é 31 de dezembro, eu vou abrir divergência para considerar o período de 2017, viu, doutor? Não, mas seria só a competência 12, né? Porque os impostos já tidos na competência 12. Não, eu vou acompanhar o relator. Com o relator? Doutora Fernanda? O João, foi divergência ou foi relator? Para negar ou conhecimento? Relator, negar provimento. Relator, eu sigo o relator, então. Doutor Paulo? Com o relator também. Doutora Letícia? Com o relator. Doutor Tiago? Com o relator. Eu acompanho, então, o item 229, acorda os membros do colegiado por unanimidade de voto e negar provimento ao recurso. Isso. Isso vai para o item 230, e 231, e 232. Indo para o item 233, Carlos Alberto Romanini, do doutor João. Posso falar? Sim. Só me confirma o item aí, João, por favor. 233. 233? Vamos lá. Posto de pessoa física, 2003, 2004 e 2005, missão de rendimento caracterizada por depósitos sem origem comprovada. Impugnado o lançamento, a impugnação foi considerada improcedente, foi interposto ao recurso voluntário que se alegou. Porque o lançamento é nulo, por cessamento do direito de defesa. Por quê? O áudio de infração foi lavrado fora do local da falta, o termo de início de pesquisação não foi apresentado ao contribuinte ou ao seu representante legal, a descrição dos fatos restou incompleta, as peças do processo não foram entregues ao autuado e o fato gerador não foi descrito de forma circunstanciada. Tudo isso seria, configuraria o cessamento do direito de defesa. E, a outra alegação, que a movimentação bancária é resultante das atividades de um consórcio simplificado de produtores rurais e que os valores depositados o foram para fazer frente às obrigações do condomínio. O julgamento foi convertido em diligência no sempre da resolução tal para que a autoridade preparadora juntasse aos altos elementos seguros acerca das titularidades das contas correntes dos períodos que se aferem aos depósitos títulos por não justificados. Cumprindo a diligência, só se retornar ao relatório. Quanto às preliminares, essas unidades que ele aponta de cerceamento de direito de defesa, as unidades no processo administrativo são as do artigo 59 do 7235, se resumem a atos lavados por pessoa incompetente e despachos de decisões proferidas por autoridade incompetente ou com pretensão de direito de defesa. O recorrente não demonstrou a existência de ato lavado por pessoa incompetente ou despachos de decisões proferidas por autoridade incompetente, alegou, entretanto, censamento de direito de defesa porque, pelas razões que eu li no relatório. Quanto ao fato da lavadora, quanto ao local da lavadora do alto, aplica-se o constante da súmula do CARF número 6, que diz que é legítimo a lavadora do alto de infração no local em que foi constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte. Quanto ao argumento da falta do termo de início de ação fiscal, vê-se que não, vê-se não apenas que o termo existe nas forestais, como o contribuinte até o respondeu nas forestais. Quanto à alegada incompletude da descrição dos fatos, percebo que não cabe razão ao recorrente porquanto os fatos estão muito bem sintetizados no termo de conclusão do procedimento fiscal nas forestais, além de terem sido apresentados ao contribuinte no curso da ação fiscal, em especial quando da intimação para a comprovação da origem dos depósitos forestais. Quanto à alegação de não ter recebido cópia dos altos, essa não é uma providência obrigatória. Certo é que os altos sempre estiveram à disposição do contribuinte para consulta ou retirada de cópias. Aliás, em se tratando de lançamento de corrente de depósitos de origem não comprovada, o elemento essencial a ser submetido ao contraditório é a relação dos depósitos apontados pela autoridade fiscal. E isso foi informado ao contribuinte em duas ocasiões, quando da intimação para comprovar a origem dos depósitos e quando da ciência do lançamento. Portanto, não pode prosperar a alegação de que a falta de cópia do processo teria causado prejuízo à defesa. Quanto à descrição do fato gerador, melhor sorte não socorre o recorrente. O fato gerador está descrito no termo de conclusão do procedimento fiscal nas folhas tais, tanto lá quanto na descrição dos fatos de enquadramento legal do áudio de infração nas folhas tais. Então, rejeito as preliminares, pois o recorrente não comprovou qualquer limitação às suas prerrogativas de defesa. Quanto ao mérito, o mérito recorrente alegou essencialmente que a movimentação financeira à vida nas contas apontadas no áudio de infração não lhe pertencia, mas a um consórcio simplificado de produtores rurais. Também alegou a inexistência do fato gerador de imposto de renda de pessoas físicas. Ora, o CEMOS assume a Carta 26 e face da presunção estabelecida no artigo 42 da 9.430, o fisco não tem que provar o consumo da renda representada pelos depósitos bancados cuja origem não se comprovou. Daí, a ocorrência do fato gerador é presumida quando o contribuinte não lograr apresentar a justificativa hábil a comprovar cada depósito. A propósito, a diligência determinada por essa turma restou comprovado nas folhas tais que, à época dos fatos, a conta tal era conjunta com Guilherme, a conta tal era conjunta com Valdeci e a conta tal não pertencia ao recorrente, mas a Guilherme. Considerando que o recorrente questionou e pré-questionou a titularidade dos depósitos, veja que aqui é diferente daquele processo que a gente julgou. Considerando que ele questionou e pré-questionou a titularidade dos depósitos, entendo ser possível a aplicação da súmula 29 para cancelar o lançamento em relação às duas contas conjuntas, uma vez que não há nos autos de intimação dos cotitulares. Em relação à conta tal, 3480, aplica-se também para cancelar o lançamento a súmula da carta 32 que dispõe que a titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros. No caso, a conta sequer pertencia ao recorrente. Cancelado o lançamento relativo às seis contas bancárias, nada mais remanece. Então, voto por rejeitar os preliminares e dar provimento ao recurso. Doutor João, é aquele caso do condomínio que nós julgamos, não foi? É um dos condôminos. Condôminos, que votou da diligência. Na verdade, esse condômino, ele era o secretário. Eu acho que era o secretário. Não, ele era o tesoureiro. Ele era o tesoureiro. É fazer as funções de tesoureiro. É, ele fazia as funções de tesoureiro, mas, na verdade, ele era uma espécie de pessoa oculta. Ele está mais para a laranja. Se não me engano, ele era até uma pessoa mais idosa, se não me engano. Eu acho que ele era o pai. Eu não tenho certeza se é esse processo. E aí, naquele processo, nós tínhamos excluído a responsabilidade deles e mantivemos do presidente do condomínio, se não me engano. E aqui, o senhor está à diligência. Eu não consegui baixar aqui o processo, ele está com problema aqui. A diligência foi para comprovar a titularidade das contas, são três contas. E foi comprovar elas são conjuntas. Mas não houve intimação do cotitular e isso foi questionado tanto na impugnação quanto no recurso, titularidade dos depósitos. E aí o senhor está dando... Aí eu estou dando problema aplicando a súmula 29. E outra conta não estava no nome dele, desse contribuinte. E não tem prova nos autos de que os recursos eram dele. então tem que se aplicar à súmula 32. Veja só que a súmula 32 ela diz que os depósitos pertencem ao titular da conta que está nos dados cadastrados, salvo se comprovado que não é ele o dono do dia. Essa súmula tanto serve, tem servido para manter o lançamento no nome do titular da conta, como também que é o caso aqui, para excluir o lançamento no nome do não titular da conta. Isso. Tá, tá ok. É da provimento ao recurso, doutor Wesley. Tá ok. Como vota? Eu vou acompanhar o relator, cumprimento aí o trabalho desenvolvido, porque ele foi um processo até meio que cheio de detalhes, né, que eu lembro que nós tivemos no julgamento anterior e nós mantivemos inclusive a multa qualificada, viu, doutor? É um pessoal produtor de cana, lá de São Paulo, se não me engano. É, na verdade, foi feito ali uns condôminos e colocaram, eram vários, eram mais de oitenta, se eu não me engano, oitenta condôminos nesse condomínio que foi feito rural lá pra facilitar a vida de todos, no caso, na época, e aí fizeram uma eleição, só que uma eleição que elegeram, digamos, tinha até um apelido chamado que era o Cabeça da organização, não criminosa, mas da organização, e aí o tal do Cabeça, ele colocou todo o aparato e a estrutura da empresa dele como se fosse do condomínio, aí fez toda uma confusão e contratava todos os funcionários pelo condomínio pra trabalhar inclusive na empresa e prestar serviço aos condôminos, então houve uma grande confusão naquele momento e aí por isso que nós mantivemos a autuação tanto no condomínio quanto no responsável que era o presidente e também mantivemos a multa qualificada, retirando esse contribuinte que está agora sendo julgado porque foi comprovado lá que faltou elementos das suas ações ou omissões perante a autuação ou os fatos que levaram a ensejar o lançamento e aí foram retirados também secretários que foi comprovado lá que ele efetivamente utilizava daquelas pessoas interpostas pra poder se beneficiar então eu cumprimento aí o voto também do relator e eu acompanho doutor parecido com esse não é igual eu esqueci de designar alguém pra fazer o voto vencedor no item 221 quem poderia fazer o voto que item é esse é o que deu empate é o que deu empate mas ninguém venceu mas tem que o resultado foi dar provimento parcial então tem um voto vencedor eu pensei no caso do lado de cá eu acho que não tem voto vencedor não doutora Sheila eu também acho tem tem certeza o resultado é infácil do empate no julgamento da parcial provimento a recurso para excluir da base de cálculo do lançamento da conta bancária em que não houve intimação do cotitular eu não sei pode consultar isso aí eu recebi eu recebi da Maria Helena isso não foi oferecedor ou uma indignação legal que manda que manda considerar favorável ao contribuinte mas o voto ninguém venceu mas eu entendo que tem que ser consignada os fundamentos dessa decisão que prevaleceu tem que consignar o fundamento da decisão que prevaleceu eu até entendo isso doutor Paulo só que isso aí não é um voto vencedor você concorda? não houve vencedor não houve empate e o empate e o empate se resolve assim em favor do doutor João inclusive nós teremos que adequar o PGD também porque não é um voto vencedor ele é um voto que fundamenta o dispositivo exatamente por enquanto põe como voto vencedor e depois resolve entendeu? depois a gente resolve mas eu preciso designar alguém mas seria legal reportar a Elaine para informar ela desse tipo de eu recebi eu recebi a minha turma já tivemos vários votos nesse sentido e é vencedor o T9E é vencedor isso veio com relação a T9E isso vai consignar o entendimento majoritário não é majoritário não tem que constar as duas teses do empate tem que constar as duas teses do empate o contribuinte vai pegar o voto dele e ter o provimento vai ter o voto do relator que negou o provimento do recurso não faz o menor sentido sim mas tem que constar as duas teses do empate tanto a do doutor João quanto a outra isso a palavra pode não ser voto vencedor mas tem que ter as duas teses tem o voto vencedor e o voto vencedor bom de qualquer forma alguém precisa redigir a tese a outra tese em relação ao que foi decidido tem que ser dos contribuintes titulares um dos dois quem pode fazer doutor Wesley é fácil não tem problema bota aí na conta é sobre a súmula 29 né essa que o doutor João acabou de aplicar qual não esse de agora não esse de agora não essa que o doutor João aplicou foi o fundamento que vocês usaram para empatar a outra decisão sim 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 é da súmula do cotitular do cotitular sim sim eu tenho o voto pronto pode pode ser pode é o que eu preciso colocar só vou declarar de repente eu coloco designado para redigir a tese na verdade não é da súmula Wesley neste caso do João a gente votou pela súmula no outro a gente votou é para excluir essa parte do essa conta por causa que teve pelo vício no lançamento não não veja só nós só excluímos nós demos parcial provimento isso para excluir conforme a súmula que não foi intimado o responsável e cumprindo as consequências da súmula é excluir da base de cálculo a conta conjunta não sei se foi é é isso pode continuar é só precisava do nome então em relação ao item próximo item 234 da doutora Fernanda Clóvis acho que tá tá é esse na verdade é um processo em que foi lançamento de promissão de rendimentos tá de depósitos bancários e aí o processo se prolongou bastante porque em até determinado momento principalmente subiu até recurso voluntário em sede de CAF o colegiado tinha entendido que na verdade não teve embaraço a fiscalização porque tava tendo também lançamento por embaraço a fiscalização e o CAF entendeu naquele momento que não tinha tido embaraço na fiscalização porque só algumas poucas intimações é que o contribuinte teria deixado de atender e que o contribuinte não poderia ser prejudicado e ter dito que embaraçou a fiscalização apenas por deixar de atender parte da fiscalização daí teve embargo recurso especial e tal na decisão do recurso especial ficou determinado que na verdade ficou claro que houve embaraço a fiscalização e aí a Maria Helena inclusive citou as páginas que houve embaraço a fiscalização então ficou decidido que de fato teve que ele não atendeu as intimações e pediu para retornar para que fosse avaliado o lançamento por omissão de rendimentos do depósito bancário e aí analisando a omissão de rendimento por depósito bancário foi solicitada foi solicitado ao contribuinte as informações das contas bancárias foram apontados os depósitos que ele deveria explicar a origem e nada disso foi feito porque ele além de não ter atendido ele não tinha especificado ele só deu a alegação de inconstitucionalidade de que ele não tinha tido tempo hábil para atender a fiscalização que os bancos não teriam respondido enfim várias alegações e sendo assim devido a presunção do artigo 42 eu voltei para negar para o recurso voluntário o fato de maras alegações não foi atendida a fiscalização de fato no sentido de comprovar os depósitos bancários então isso é bem resumido porque o processo é grande mas o fato é que o nosso o cerne da questão agora é foi decidido que teve embaraço a fiscalização e voltou para a gente decidir a omissão por depósitos bancários a omissão por depósito bancário o contribuinte não comprovou o que foi solicitado para ele a origem dos depósitos do provimento eu vou acompanhar a relatora está correto do conceito de embaraço está perfeita a decisão da Câmara Superior no recurso fiscal porque o embaraço à fiscalização não é o impedimento à fiscalização é o criar dificuldade então quando ele deixa de atender a uma intimação ele criou uma dificuldade para a fiscalização ele embaraçou às vezes a tese do acordo que foi reformado na Câmara Superior era ele não impediu a fiscalização a fiscalização chegou a ser o cabo então não houve embaraço ou houve embaraço ou houve um percalço então está correta a decisão e eu acompanho a relatora ok doutor Wesley como vota? a relatora está negando o provimento negando o provimento não há comprovação o embaraço a gente não está discutindo mais o embaraço o embaraço morreu eu só fiz relatar os fatos mas a única coisa que nos cabe discutir é a omissão de rendimento com o depósito bancário ele foi intimado a comprovar a origem dos depósitos não comprovou afirmar as alegações eu neguei provimento a gente não está discutindo mais o embaraço ok eu acompanho doutor Kleber acompanho doutor Paulo acompanho doutora Letícia acompanho doutor Tiago acompanho eu também acompanho então o item 234 acordo com os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar as preliminares e negar o provimento ao recurso esse foi o item 234 item 235 doutor João José Avelino Pereira só um instantinho João se for complicado e você quiser que eu faça o 6 o 6 é não, não os meus processos não tem mais processo complicado procuro simplificar ao máximo doutora Fernanda vamos lá não sei disso me inspira em você imposto de pessoa física 2002 a 2005 são embargos embargos opostos pelo sujeito passivo em face do acordo um tal o embargante alegou omissão do julgado quanto a decadência aplicação da anistia do decreto tal obrigatoriedade de se comprovar a fruição da renda no caso dos depósitos bancários e aplicação dos limites que estabelece a assuma na CARF-61 os declaratórios foram parcialmente acolhidos pela autoridade competente que devolveu ao aconejado somente a matéria afeta a decadência peço que existe a admissibilidade dos embargos que foram realizados pela autoridade que os acolheu e portanto também os recebam de fato o acordo embargado não tratou da decadência a matéria de ordem pública que não constou do recurso voluntário mas constou da impugnação o que implica sanar a omissão para aperfeiçoar o acordo trata-se de lançamento por gênero pessoa física 2002-2005 do qual conto visto uma oficiência em 8 de 10 de 2008 fora tal o então impugnante sustentou que os créditos tributários relativos aos anos de 2002-2003 teriam sido atingidos pela decadência segundo a regra do parágrafo Ht 150 o acordo recorrido afastou a decadência com base na regra pleiteada porque não houve antecipação do pagamento não há reparos a fazer naquele acordo nas declarações de ajuste anual dos anos 2002-2003 transforestais não constam pagamentos antecipados de imposto de renda ou mesmo retenções de imposto de renda na fonte que pudesse então atrair a regra do parágrafo 4 do artigo 150 assim a não aplicável é a descrita no inciso 1º do artigo 173 do estatuto tributário em síntese ocorre o lançamento por homologação quando a autoridade fiscal homologa expressa ou tacitamente o pagamento efetuado pelo sujeito passivo isso é o teor do artigo 148 havendo a antecipação do pagamento o prazo decadencial flui a partir da ocorrência do fato gerador na ausência de antecipação do pagamento não ocorre o lançamento de promologação e o prazo decadencial passa a contar a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento de ofício poderia ter sido efetuado eu volto por acolher os embates e sanando a missão apontada e certificar o acordo o tal para sem efeitos infringentes afastar a decadência ok algum doutor eu acompanho o relator doutor doutora Fernanda doutor Paulo acompanho o relator doutora Letícia acompanho doutor Tiago acompanho eu também acompanho então ficou o acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos acolher os embargos e sanando a omissão apontada e ratificar o acordo 2301006234 de 6 de 6 de 2019 para sem efeitos infringentes afastar a decadência item 236 da doutora Fernanda Paulo de Castro Eberton esse aqui é um processo também que foi extenso tá chegou até recurso especial e tal e aí enfim mas o cerne da questão é que chegou até embargos por conta do contribuinte ter salientado além de diversas outras supostas contradições e omissões mas foi acolhido o embargo parcialmente pelo então presidente doutor João Maurício Vital para apenas alterar a data do exercício de 2000 e exercício 2002 para 2001 então tanto no relatório como na emenda o exercício estava 2002 e aí eu alterei para 2001 é isso embargos foram acolhidos únicos exclusivamente para ajustar essa data retificar o ano calendário exercício ok doutor João com voto acompanho doutor Wesley acompanho doutor Kleber acompanho doutor Paulo acompanho doutora Letícia acompanho doutor Tiago acompanho eu também acompanho então acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em acolher os embargos e sanando a omissão apontada é re-retificar nesse caso né o acordo o número não é retificar não não porque você está mantendo tudo que está lá né mas se só foi recolhido se só foi acolhido o embargo nisso o embargo só foi para alterar isso eu não sei achei que era retificar mas se for re-ratificar tudo bem é re-ratificar é re-ratificar porque uma parte quer dizer a maior parte do que está no acordo as conclusões todas do acordo permanecem isso não está sendo alterado então ele é ratificado ao mesmo tempo ele é retificado naquilo que está incorreto então vai ficar acorda os membros do colegiado por unanimidade de voto sem acolher os embargos sem efeitos infringentes não vai ter efeitos infringentes né não porque foi erro de digitação não foi julgado como se outro ano fosse foi só erro de digitação acolher os embargos sem efeitos infringentes para assinando a omissão apontada re-ratificar o acordo 2301-005-940 da data tal para re-ratificar o exercício que constava da emenda e relatório da decisão obergastada alterando para exercício 2001 isso perfeito presidente ok e se vota de quem do Leona só vem para a turma o embargo da própria não esse voto foi da Juliana a Juliana tinha se equivocado no exercício aí o doutor João era presidente acolheu os embargos parcialmente para só alterar isso não porque vergastada quem usa é o Leona eu falei gente fui eu que fiz isso vergastada porra ontem eu estava inspirada eu precisava fazer alguma coisa diferente aí o anterior é isso gastou no português então o exercício constante da emenda é do relatório tem que corrigir também no relatório é porque no relatório eu corrigi também mas é porque no relatório tem a menção da emenda anterior da DRJ então na cópia da emenda da DRJ altera entendeu não é porque no momento em que ela estava digitando lá foi no momento em que ela copiou e colou eu olhei o relatório todo ok certo mas foi o item que tem 236 você tem a data do acórdão fácil aí? tenho o acórdão da Juliana? é tenho só um minuto se quiser ir aí passando para o outro eu lhe digo já só um minuto vamos para o próximo 237 Roberto Ribeiro esse é meu grande compositor sambista Roberto Ribeiro é mesmo? é ele? sim depois você joga no Spotify gosto muito dele não esse esse é o nome eu mesmo não é essa que morreu ah não é o mesmo não eu já estava vibrando aqui já depois você que gosta muito de gente beber dá uma olhada na discografia do Roberto Ribeiro mandei pelo zap Xeloc eu acho que a presidente já até cantou Roberto Ribeiro é possível é possível já cantou é muito bem vamos lá é embargo se não me engano não é embargo não é recurso sim assinamento posto de renda do ano calendário 98 comissão de rendimento depósito bancário assinamento impugnado impugnação foi considerada parcialmente procedente foi acatada justificativa relativa ao resgate de aplicação financeira foi interposto recurso voluntário ele alegou no recurso que parte dos depósitos tiveram origem na venda de um imóvel que a simples análise dos estados bancários não permite identificar ocorrência de lucro na operação imobiliária que não cabe ao contribuinte apresentar a comprovação da origem dos depósitos bancários que os depósitos bancários constituem médios indícios e não prova da ocorrência da omissão que a capacidade contributiva se verifica o ângulo da possibilidade de consumo da renda que o lançamento com base na presunção fere a moralidade administrativa e a segurança jurídica que o acesso do FISC às informações bancárias fere garantia constitucional e é ilegal pois o processo administrativo não é instrumento para quebrar o sigilo bancário que o acesso às informações bancárias obedeceu o que consta no artigo 3º decreto 3724 que o lançamento com base em depósitos fere a suma STJ 182 que o acesso às informações bancárias requer a autorização judicial que a muda aplicada fere os princípios constitucionais do não confisco capacidade econômica que os juros circulares a base selic são incondicionais que os juros de incidência deveriam ser previstos no Código Civil ou limitados a 1% ao mês nos termos de CTN que a multa deve ser excluída e por fim a decadência o julgamento foi convertido em diligência para que a unidade preparadora anexasse comprovação do pagamento da parcela de 70 mil relativa a transação imobiliária que se referiu o recorrente a diligência foi cumprida sem que o recorrente apresentasse a comprovação do pagamento ao relatório relatório grande mas o voto é muito pequeno recurso é tempestivo não conhece entretanto nos termos assumindo a carta número 2 das inconstitucionalidades alegadas e ofensas a princípios constitucionais nas matérias conhecidas não restaram alegações preliminais quanto a decadência assim como se manifestou o acordo recorrido assim como assim exposto em relação ao calendário 98 para fim de contagem de prazo decadencial toma-se o termo inicial 1º de janeiro de 2000 regra do 173 com o termo final em 31 de 12 de 2004 como o lançamento de ofício foi efetuado dentro do prazo não tem decadência nos termos assumindo a carta 123 o imposto na fonte relativa rendimentos sujeitos a ajuste anual caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial de 150 assim considerando que no presente caso houve retenção está na folha 23 25 o tema copa contagem do prazo decadencial com o penal é a data do fato gerador ou 31 de 12 de 98 findando o prazo em 31 de 12 de 2003 o lançamento se aperfeiçoou em 27 de janeiro de 2004 folha 9 portanto está fulminado pela decadência por essa razão deixo de apreciar as demais questões recursais voto por conhecerem parte do recurso voluntário não conhecendo as delegações de constitucionalidades e na parte conhecida dar de provimento para reconhecer a decadência do lançamento ok algum questionamento é doutor Wesley como vota acumprimento o relator pelo voto e acompanho doutor Kleber acompanho o relator doutora Fernanda doutor Paulo acompanho doutora Letícia acompanho doutor Tiago acompanho eu também acompanho então acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos sem conhecer parcialmente do recurso não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade súmula CAF número 2 e dar-lhe provimento para reconhecer a decadência do lançamento esse foi o item 237 indo para o último item da manhã doutor Kleber 238 Instituto Aeros 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 de Seguridade de Seguridade Social com esse processo aqui eu também completo todas as matérias dessa sessão que faltava em porto de renda retido na fonte agora todas as matérias eu já tratei agora então isso aqui é um processo bem simples esse Instituto Aeros ela estava pedindo uma restituição de 29 mil e alguma coisa alegou que fez uma reserva de poupança que foi processada mas não chegou a ser paga lá a um dos seus participantes do Instituto de Previdência né no no trimestre da ocorrência ele fez uma uma declaração de compensação incluindo os 29 mil né a DECOMP né declaração de crédito aliás ele fez a DCTF do mês né do trimestre DCTF a declaração de débitos e créditos tributários federais informando o valor de 99 mil no qual incluía o imposto de renda retido de 29 mil referente ao que ele disse que pagou a maior então depois que ele supostamente percebeu que pagou a maior ele entrou com uma declaração de compensação declaração de compensação você pega o valor que você acha que está maior você pagou um DARF é maior no caso ele pagou aquele DARF de 99 mil e queria aproveitar os 29 mil que ele que pagou a maior e fez uma declaração de compensação cancelando um débito da frente lá mais à frente né extinguindo o crédito lá mais à frente ocorre que o sistema da DECOMP o CF ele julgou não homologou a compensação disse não você não tem crédito por quê? porque o que ele declarou estava recolhido é um sistema de batimento simples o que você declara declarou sem recolheu sem não tem crédito né então depois que ele recebeu que ele foi cientificado da não homologação da DECOMP da declaração de compensação ou seja não você não tem um crédito então o débito o débito que você compensou volta a ser cobrável então ele ele fez o que deveria ter feito antes retificou a DCTF né diminuindo o valor em 29 mil para que baixou para 60 e tantos então então nesse caso nessa retificação da DCTF aparecia o crédito ficaria lá o recolhimento de 99 mil mas a declaração só 68 nesse caso ele teria o crédito só que ele fez isso quando não poderia mais não pode ser transmitido depois que ele foi cientificado ele disse parte desse óleo de que não poderia mais ele não poderia mais retificar a DCTF ele retificou a DCTF mas ela fica bloqueada em malha então não tem como retificar porque já tinha a decisão lá da da unidade preparadora via via despacho decisório então ele recorre agora aqui a a então no caso o que ele tinha que fazer agora era juntar os documentos comprovar não seria mais apenas um sistema de batimento né mas comprovar agora que de fato ocorreu aquele erro ele entra então com a manifestação de inconformidade que ele apresenta apenas a DCTF retificada não apresenta os documentos que de fato ele pagou a maior dos 29 mil então é nessa fase pelo decreto né que tem que ser as provas colocadas ele não colocou as provas então a DRJ mantém o despacho decisório ou seja você não tem o crédito e nem provou que tem o crédito alegado né então nesse recurso agora o recorrente também se limita a repetir os argumentos da manifestação de inconformidade junta a DCTF original e a retificada não comprova que possui esse crédito portanto eu mantenho a decisão da primeira instância e manter o despacho decisório de deferimento da compensação pleiteada e nego provimento ao recurso ok doutor João pode falar essa questão parece muito simples que é ele na verdade é retificou desse tempo quando já não podia mais não estava se contando para retificar então o único caminho que ele tinha para perseguir para obter o reconhecimento do indébito dele seria incontencioso então ele tinha que provar esse indébito incontencioso o relator disse que ele não provou nada nem aprovado o indébito eu acompanho o relator ok doutor Wesley eu acompanho o relator doutor doutora Fernanda relator doutor Paulo relator doutora Letícia acompanho doutor Tiago acompanho eu acompanho também acorda os membros do colegiado por unanimidade de voto sem ligar aprovimento ao recurso esse foi o item 238 a gente terminou a pauta da manhã podemos encerrar agora e começar da tarde são 11h53 a tarde acho que é a gente começa a ITR acho melhor a gente iniciar de tarde ao invés de antecipar algum processo aqui depois da discussão eu ia falar isso porque do ITR eles tem é mais polêmico eles vão ter muito mais detalhes talvez que é melhor a gente tratar é mas daí a gente começa as duas isso começamos as duas tá tá bom então Paulo podemos interromper a gravação sim gravação interrompida a gravação Obrigado.